Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre um balanço feito pelo governo do primeiro ano de gestão e sobre o prêmio que vai reconhecer o trabalho de professores de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou de um evento em que o governo apresentou resultados do primeiro ano de gestão. Confira. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou de cerimônia no Palácio do Planalto que registrou o primeiro ano da gestão do presidente Michel Temer. Participaram do encontro representantes de todos os ministérios, além de parlamentares do Senado e Câmara Federais. O ministro celebrou as conquistas de um ano à frente do MEC. Programas como ProUni, Enem, FIES foram preservados, ampliados. Ao mesmo tempo também estamos focando programas na área da alfabetização, melhorando a qualidade da alfabetização em parceria com as prefeituras. E avançamos também em outras áreas, como por exemplo a instituição de um programa que visa dobrar a oferta de educação em tempo integral para o ensino médio. E mais do que isso, a fundamental reforma do ensino médio. E finalmente, a preservação das políticas de investimento nas redes federais de educação. Tanto de educação técnica e tecnológica, como educação superior a partir das universidades federais. O presidente Michel Temer parabenizou o trabalho dos ministros pelos resultados alcançados em 12 meses e ressaltou que o Brasil está retomando o crescimento em todas as áreas. Com as reformas em curso e a demonstração de que o país está retomando o controle da situação, os investimentos estão voltando. Neste equilíbrio que nós estamos colocando nas contas públicas, é a seriedade com que a administração é conduzida. Nós estamos todos construindo pilares muito sólidos para garantir ao Brasil um padrão de crescimento sustentável. O Ministério da Educação lançou o prêmio Professores do Brasil. A ideia é reconhecer o trabalho de professores que fazem a diferença na comunidade escolar. A professora Patrícia trabalha com educação especial há mais de 10 anos. Durante todo esse período, sentia que faltava a esses estudantes uma convivência mais próxima com alunos da escola regular e também nos espaços públicos do Distrito Federal. Pensando nisso, montou o espetáculo Festival de Parintins, um olhar para a diversidade. As peças teatrais foram apresentadas em diversos locais e contribuíram para aprimorar o processo de aprendizagem e também a vida social dos estudantes. Os nossos alunos precisam de transpor esses muros, de ganhar outros espaços e de participar de uma inclusão social. E aí aconteceu um processo criativo, de construção coletiva, para que esses alunos fizessem esse espetáculo e depois do espetáculo nós partimos para apresentar em escolas públicas de ensino regular, em praças, em hospitais, em espaços públicos. E aí o projeto foi ganhando força e eles passaram a se tornar mais autônomos, eles se sentiram como personagem. E aí nós trabalhamos muito com eles na questão da linguagem, da comunicação, da expressão corporal. A escola abraçou o projeto. A ideia da Patrícia colocou em primeiro lugar na etapa regional e em segundo lugar na etapa nacional do Prêmio Professores do Brasil, na categoria Alfabetização. A iniciativa destaca experiências pedagógicas inovadoras da rede pública de ensino. O prêmio foi lançado em 2005 pelo Ministério da Educação, com a proposta de reconhecer o trabalho dos professores, que contribuem para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem na sala de aula. No dia 8 de maio foi lançado o Prêmio Professores do Brasil 2017. Todos os professores de escolas públicas da educação básica podem se inscrever. Nesta décima edição serão distribuídos 255 mil reais em prêmios, além de viagens educativas no Brasil e exterior e equipamentos de informática e atletismo. O prêmio tem seis categorias e três etapas de avaliação. A estadual com 162 vencedores, a regional com 30 e a nacional com 6. As inscrições devem ser feitas até 25 de agosto somente pela internet, no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Para o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, valorizar essas experiências contribui ainda mais para o desenvolvimento da educação brasileira. Reconhecer o trabalho dos professores, reconhecer todos os profissionais que estão no Brasil é fundamental. Sem essa peça fundamental nós não temos educação. Então reconhecer essa prática vai mostrar e dar exemplo para todos os outros professores, assim como o prêmio vem fazendo ao longo dos anos. Chegamos à décima edição e de maneira especial queremos mostrar para a sociedade brasileira que nós temos professores que transformam todos os dias dentro das nossas escolas. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti